Oi pessoal, hoje... Eu não sei como que eu faço o vídeo. Não faço não. Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser a rotina. A gente tá indo novamente na NPSI Gym gravar a minha rotina, meu treino. Hoje é meu treino de glúteo, então eu vou gravar pro canal da NPSI. Vai ter também uma entrevista e vai ter um vídeo de poses também. Então fique ligado nesse vídeo até o final que a gente vai mostrar um pouquinho de como vai ser esse dia hoje. O vídeo do treino completo vocês vão ver depois lá no canal da NPSI. O Eric também vai gravar, mas vai dividir em dois dias. Hoje vai ser um dia inteiro da minha gravação e amanhã a gravação do Eric. Vocês vão ver esse vídeo lá no canal da NPSI também. Pessoal, terminou meu treino. Trouxe minha marmita aqui também pra comer agora essa minha terceira infeição. Arroz, frango, brócolis e vamos lá. Bom pessoal, gravei um pouquinho pra vocês porque a entrevista completa, o treino completo vai tá lá no canal da NPSI Gym. Então hoje teve um treino aqui. Teve uma entrevista que eu tentei também falar um pouco em inglês. Na verdade a entrevista foi em inglês. E vocês vão ver. Como vocês sabem, eu não falo inglês, eu não falo fluente. Mas estou tentando e nesse tempo aqui, que eu vou ficar esses três meses, eu quero aprender mais inglês e ficar bem melhor nos próximos. Pessoal, vocês sempre perguntam, como que você faz pra cozinhar no hotel? Essa semana aqui em Pittsburgh, a gente ficou em um hotel, então a gente não tem fogão. O que a gente fez? Foi no Walmart. Você vai no mercado, sempre tem várias panelas elétricas. Aí compramos uma panela, que é essa panela elétrica. Que é no máximo, no máximo 26 dólares. Essa aqui foi 26, mas já achei por 19, por 20. Depende muito. E você só liga ela na tomada. Aqui eu consigo fazer ovo, o Eric consegue fazer o mingau de aveia dele, eu consigo fazer arroz. Enfim, dá pra você fazer tudo. E essa daqui é muito boa, porque ela é antiaderente. Eu não sei a marca, a marca também tanto faz, essa daqui, né? Mas eu já comprei... Ela presta. É. Mas eu já comprei de várias. Você só precisa de uma panela elétrica. E aí a gente vai no mercado, faz a nossa conta, agora eu vou preparar. É interessante mostrar como é que vem a tilápia aqui. É, olha. Vem embalada a vácuo, vem um saco assim, na verdade, né? Aqui, seu saco aqui, ele tem 4 libras. 4 libras, 12 dólares. 12 dólares, é um quilo de 800. E a qualidade... E assim, cada... Cada tilápia, fila de tilápia, ele é separado por embalagens, assim, ó. Cada um. Pra você que vai viajar, que vai... Que tá em hotel, tá em preparação e precisa manter a dieta, Essa é uma dica muito importante. Nos próximos lugares nós teremos sozinha, mas toda vez que eu viajo pra capetite, Ou em preparação... Até quando eu não tô em preparação, isso aqui te faz até economizar. Quando você viaja. O tempero... É... Aqui eu vou usar sal. E eu comprei também esse Mr. Dash, que são só temperos naturais. Essa é a dica pra vocês, quando vocês tiverem preparação, forem ficar em hotel, Não tiver cozinha, é... É uma dica bem importante, bem legal também. Só comprar uma panelinha elétrica, mas, assim, tem que tomar cuidado. É... É porque o pessoal não pode descobrir. Então, toda vez que a gente sai do quarto, a gente tem que esconder a panela, Porque, normalmente, você não pode cozinhar no hotel. Alguns hotéis, eles não permitem. Se achar, às vezes, se você for tomar alguma multa aí, que não é nada barato. Que não é nada barato. No Olimpia, uma vez, eu levei três multas de 100 dólares cada uma. Então, fiquem ligados com isso. Então, mas... Assim, é o jeito, né? Dá pra fazer tudo, né? É praticamente na cozinha que você tem em casa, sabe por isso aí. Dá pra fazer realmente tudo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto